Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um gameplay, hoje trago-vos Saverless, o primeiro jogo cubano, aquele que é considerado o primeiro jogo cubano e portanto nos chega aqui exatamente hoje ao Steam. É um jogo que mistura, um jogo para já produzido pela Empty Head Games e distribuído pela Dear Villagers. O jogo é descrito como uma espécie de cruzamento entre o Grease, pela sua estética, digamos assim, o Hollow Knight e o Bless Firmas por ser então um Metroidvania. Um jogo que eu já joguei há alguns minutos só para ver como é que era, mas vou-vos trazer aqui então este gameplay, este primeiro contacto, vamos aqui começar. Portanto, 4% Sanctuary of the Hurons, o início é um bocadinho de tutorial, portanto eu se calhar vou avançar aqui um bocado e ver o que é que acontece, ver onde é que ficamos. Como podem ver, o jogo tem este estilo gráfico assim desenhado à mão, com algumas animaçõezinhas, mas a real é isso, tudo reage à nossa personagem, portanto eu achei bastante piada a isso. E tem uma paleta de cores mais sépia, se é que poderemos dizer assim. Podem ver, temos no controle uma menina. Em termos de sinopso, eu tinha aqui um jogo de fantasia sombra, portanto com visuais de animações criados à mão. E portanto, tem duas personagens principais, ok, por já só joguei com esta menina. E portanto, temos que escapar de uma terra amaldiçoada. Portanto, isto é a sinopsozinha que está no Steam, um pouco mais eu também conhecia sobre o jogo, até receber um código da própria editora do jogo. Vamos lá aqui ver. Isto é um dos puzzles que o jogo tem, que é aquela garça, basicamente manda aquele grito, digamos assim, que nos empurra com a projeção do som. E então temos que andar a explorar. Portanto, quando eu percebi, o jogo não tem mapa, ou pelo menos... Não sei se aquele documento que estamos lá embaixo a tentar apanhar as peças que já temos duas de cinco, será eventualmente o mapa ou um documento importante, não faço ideia. Tudo se destrói à nossa passagem, significa que é que só podemos passar aqui uma vez. Portanto, como podem ver, um jogo, plataformas, sizecrawling, 2D, que eu sei que há muitos fãs aqui no canal que gostam deste estilo de jogo. Dá para falar ou não? Ah, ok. Eu acho que... Qual é que era o botão de interação? Eu uso. By the Chronicle. O Chronicle será este, miúdo. Olá, Dayzine. Meu nome é Dayzine e eu sou algo com o Manor Chronicle. Minha participação é gravar estas páginas. Ok, isto é o diário, basicamente, que ele está a registrar dos aventureiros. E ele, basicamente... Ok, diz que anda a seguir-nos cuidadosamente para registrar todas as nossas aventuras no livro. Mas perdeu algumas páginas. Portanto, o objetivo será, então, apanhar as páginas. Portanto, Missing Pages, you need 3 more. Agora, eu não sei se é 3 more páginas ou se é pedaços. Ok. Eu sei que apanhas já duas. Não, não apagues nada. Não sei por que dizer que ele ia apagar a minha história. Bem, vamos continuar, então. Então, pronto. Este tipo de jogos, para mim, sem mapa, é um desatínio. Eu sou um desorientado por natureza. Mas, por vezes, o facto de as editoras... Está ali um bocado de uma peça. Será que eu consigo? Ok, mas morri. Boa. Não contou. Ok. Tem que arranjar maneira de apanhar aquela peça sem cair no abismo. Pois, depois temos este pormenorzinho. Onde é que eu vim parar? Muito atrás? Não! Não! Pois, dá hipótese. Vai lá para trás. E depois é isto. Estas coisas partem-se todas. Se calhar o ideal era aquela que vou... Ok, não! Isso. Pronto. Assim, se eu cair lá de cima para apanhar a peça, posso cair nesta aqui. Parece-me ser uma coisa inteligente de fazer, digo eu. Vamos ver. Portanto, puzzles de plataformas para já. Não percebi se o jogo tem sistema de combate. Até agora, o pouco do que eu já tinha jogado, nada. Só mesmo puzzles de plataformas. Vamos ver se eu consigo então... Larga-te. Boa. Ah! Que zerou. Bom, a intenção foi boa. A execução miserável. Vamos ver. Aquela garçazinha precisava de uma fisga para apanhar. Secana. Não, é uma hipótese. Aproximamos-nos dali. Ok. Mesma coisa de ao pecado. Pá. Vamos ver se eu não caio. Tenho que ir mais para a direita quando quer. Não queria que o vídeo se ficasse aqui pela minha azelhice. Então. Boa. Rápido. Bom. É isso. Oi, oi. Até aquela plataforma foi ao ar. Resistiu duas vezes, foi? Pronto. Apenha mais um pedaço do mapa. Isso é o que interessa. Espero que o jogo tenha gravado. Olha. Está ali mais um bocado o mapa. Boa. Só que... Só que... Pá. Era o que eu ia dizer. Só que... Deu a geneira. E agora? Claro que não. Claro que não. Será que eu tenho que ser muito rápido? Bom. A terceira parte ficou gravada. Pronto. Estou a ver com o jogo que tem estes puzzles. Pelo menos para já como desafio. Se eu fizer isto. E se eu fizer isto. Ah, 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 ah. Pronto. Temos que ser rápidos. Tranquilo. Vamos embora. Mais uma parte do mapa. Isso. Grava aí, se faz favor. Nosso progresso. Pronto. Falta uma parte. Não falo contigo. Não queres saber de mim. E tu? Vai-te embora. Se o passaré que foi. Ok. 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 Já estou a perceber. Não corras não, menina. Pronto. E a gente vai. Vai. Tudo aqui. Partir-se tudo. Só que a boneca tem uma inérciazinha. Por muito que a gente se queira despachar. Ó. Ela quando cai de uma altura. Agacha-se. Corre, 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 corre. Vamos dar este sentido de urgência. Voltar para trás? É mentira. Bem, se eu apanhar uma fisga, a primeira coisa que eu quero fazer é bater aquele sacana. Pronto. Mais uma cabanazinha. O que é que é isto? Nada. Se passa nada aqui. Pronto. Tínhamos mapa ou não. Pelo menos para trás eu acho que não podíamos voltar. Outra vez. Ai, Jesus. Pronto. Estou a ver que é muito composto por puzzles de speedrun. E, portanto, não há nada a fazer se não correr. Pronto. Vai dar a geneira? Não. Pronto. Eu acho que é só quando nós tocamos nas plataformas é que elas destroem. Portanto, temos aqui um tempinho antes de elas caírem até dar a geneira. E agora? Não. Ela folhou o baloice. Pronto. Culpa é minha. Não saltei provavelmente muito à pontinha. Oh, meu Deus. Vamos ver. Já percebeu? Está mesmo revoltado àquela garça, não é? Ainda temos ali a plataforma em baixo de casa de a geneira. Se nós cairmos. Não tivemos tempo de nos agachar. E isto parece que não. Dá-nos aqui um sentido de urgência muito grande e começa... E nerva que qualquer pessoa num jogo de plataformas começa-se a passar. Portanto, aqui... Ah, mesmo à pontinha. Isso. Pronto. Não custa nada. Vai abrir aquela porta. Com certeza. Pronto. Coitadinha da minha. Pijama há quase. Os nantelis andaram a enfrentar este mundo. Ok. I'm going to work. All is telling the story. Ah, sim. Isto começa com o narrador. Portanto, uma história que está a ser contada. Os putos dizem que é mentira. Verdade. O protagonista... Os putos começam a dizer. Ah, está sempre a contar a história. O protagonista nunca alcançou seus objetivos. Portanto. Tem ideia do que é que acontece quando a história chega ao fim? Exato. O protagonista chega. É o herói da história. Ok. Provavelmente agora vamos ser apresentados então à segunda personagem. Depois ele leva a nada a história, a nada a protagonista. Stay to life service. O que acontece é que eu acabei aquela sessão pelos vistos sem apanhar a última parte. Ou apanhei a última? Agora fiquei... No dúvida. Não apanhei a última parte do mapa. Acho eu. So boring. Ok. Então agora vamos provavelmente conhecer a segunda personagem. Não. Ah, ok. Ainda estamos caminando à final. Ou seja. Agora só vendo o vídeo atrás. Eu não me recordo se apanhei a última parte. Tinha três partes. Apanhei as duas que faltavam. Ou tinha duas partes e apanhei... Bom. Seja como for. Pelo visto estamos com outra parte. O jogo menu não tem nada. Até agora só saltos. E portanto ação. Mas não deixa de ser interessante ao mesmo jogo. Podem ver aqui. Grafismo. Hunter's Cave. Esta inércia toda da personagem. Pronto. Aqui esquece. Não é? Será que vai haver alguma nova mecânica? Um pássaro numa gaiola. Não. Não dá para fazer nada. Pinhoquas. Larvas. Aqui temos mais plataformas. Que a gente curiosos como somos. Vamos sempre tentar aqui ver. O que é que é isto? Um ovo. Ok. Oh. Oh. Partiu os ovos. Ok. Um pedaço de mapa. A primeira parte está. Tranquilo. Ok. Tal escada. Será que vamos para baixo? Será que voltamos para ali? Ok. Ok. Vamos ver assim. Passarinho. Não dá para fazer nada? É só cenário? Pelos vistos? Ok. Ou se estamos numa mina ou assim. Sabem que ter um canário. Ajuda muito os mineiros a perceber se. Se há um terremoto. Se há alterações geológicas. E normalmente os passarinhos morrem. É um indicador. Portanto. Acho eu que é assim que funciona. Um fantasma. Você pode vir para nos ajudar. Ajuda-nos. O que está acontecendo? Portanto. Este é o senhor Hunter Joshua. Parece um... O que é isto? É um bicho. Estamos a dizer assim? Espera aí. Aquilo parece-me ser aqui de uma arma. Querem ver? Vai ajudar-me. Ok. Funcionou. Ah mesmo. Desliga. Desliga isso. Como é que eu passo? Ok. Já está. Não. Ok. É por tempo. Já percebi. Siga. Siga. Quando fizes para o outro lado da visa. Ok. Pelos vistos não há confrontos diretos. Portanto é mais... Jogo de puzzle. A gente não tem capacidade de saltar para a escada. Penso eu. Pois não. Não. Pode ser. Ok. Já entendemos. Já se entendeu. A uma certa distância eles atacam-nos. Se é que quando tocamos no solo ele vai logo ter connosco. Será que temos que saltar por cima? Pode ser. Está a começar a ficar... Ele vira-se... A meio. Ok. Qual é que é o timing correto? Parece-me ser assim. Não. Ok. You fail. Ha ha ha. Ha ha ha. Agora vou-me divertir aqui um bocadinho. Tchau. E tchau. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Nesta plataforma. É um solo ali passando a fenda da gruta. Cheiro. Bom. Temos mais exterminação a fazer. A gente precisa de apanhar aquela escada ali. Tranquilo. Parede. Até estou com medo de morrer de alturas. Não sei se tem. Se não. Há aqui algum secreto? Não. Nada secreto. Ok. Temos três cenas de interação. Que é isto? Temos que alimentar os hirons. Que é isto? Bicho. Que é isto? Ok. Vamos abrir primeiro isto. Vamos empurrar isto. Claro. Com estes picos é... Tchau. Vamos embora. Eu acho que devo esperar um bocadinho. Sim. Temos um mecanismo que significa que temos que abrir e provavelmente usar este kirrin como plataforma. De forma. Ok. Ok. Estou a perceber. Abre aquela porta. Mas também tenho que abrir aquela atrás. Oh, passarito. Nada. Será que era só meter-me em cima do kart? Não. Era só meter-me em cima do kart. Aquela... Ok. Agora fui... Fui enganado. Porque pensei que aquela barreira era uma plataforma fechada. Afinal... Não. Não me parece. É só... É só o cenário. O que significa que eu já devia ter subido para cima do... Do carrinho. E chegar. Claro. Básico. Eu pensei que aqui batia com a cabeça. Por isso é que eu... Bom trabalho. Enganarem-me, malta. Depois vi aquele mecanismo lá em cima. Pensei que... Se calhar até... E eu agora... Não. Parece-me ser coerente. Exatamente. Fácil. Não sei que isto comece aqui por todo lado. Ah, não quer ser BT para nada. Ok. Duas larvazinhas. Porreiro. Significa que... Salto. Nem sei... Ok. Ia dizer que nem sei que me safei. Já, já. Ganhei para os picos. Os ovozinhos. Dá para apanhar ovos? Não dá. São larvas. Oh-oh. Ah. Eu faço esta animação. Depois é que faz... É que ele carrega. Vai começar mesmo a aquecer, malta. Vai começar mesmo a aquecer. Isso. Venham os dois aí. Deixei-te não se importe. Ok. Olá, olá. Querias? Pô-se. É preciso um timing para saltar por cima. Outra vez. Shit. Ah. Não caí isto lá para baixo. Vem cá agora. Isso. Boa. Um zero. Ok. Eles quando fazem aquela animação não voltam atrás. E podemos jogar com isso. Percebi isso agora. Eles fazem mal se levantam. Temos ali uns segundinhos para nos recuar. Que os gajos vão-se a mandar à mesma. E portanto dá para antecipar. Oh-oh. O que é que tu queres? Queres tu? Ok. São aquelas minhocas. Que cresceram muito, foi? Certo. Não me ajudaste em nada. Não me deste nada. Não me facilitaste nada. Só me chateaste. Pronto. Acho que tenho que ir para o outro lado. Estas lá as larvas que cresceram, foi? Ok. Para baixo também não se fazia nada. Certo. Oh. Oh, chate. Ah, 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 ah. Easy, 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 easy. Assim está bem. Estes mecanismos. Porreiraços. Vai aí. Distribuir. Toma. Tudo limpinho. E agora? Posso passar? Posso. E esta espada é para mim? É para mim? Certo, certo, certo. Certo, certo. Certo. Repariga não pode com a espada. Não. Meu Deus. Ok. Estamos a continuar a nossa... Nossa jornada. Já tinha saudades, não é? Pronto, só faltam duas partes do mapa. O que é que se passa aqui? Ele está a tirar medidas aos tentáculos? Não dá para apanhar as armas. Rosely for maintenance. Ok. Isto já é piada, quase. Já, as regras que eles colocam. Gravou? Vai acontecer qualquer coisa? Não. Que tirinho de pássaro. E agora? O que é que eu faço? Quando levanto a pecoice... Ok. Não me parece complicado. Para já. Ah, querias. Já me enlixando. Qual é que eu ouvi barulho? Parei logo. E aqui vai acontecer a mesma coisa, não é? Não corras não. Ok, 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 ok. Certo, mais um. Certo. Ah! Meu Deus. Vale mais uma chave. Preciso aqui, aqui, aqui. Isso. Obrigado? Mais um. Boa. Ah! Foi aí. Boa. Isso. Ok, 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 ok. Até agora? Então. Não funciona? Está aberto, não é? Oh, oh. O que é que vai acontecer aqui? Corre. Não corras. Tenha calma. Eles vão destruir as plataformas. Ok, 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 ok. Ok. É aleatório. Certo. Ok. Pronto. De lado também vale? De lado também vale? De lado também vale. Qual é que ela escorrega bem nas cabas? Não! Que caralho! Sai! Ah! Fuck! Viemos ter o início da sessão. Dois! Pois, já estás a exagerar. Ah, porque não estavas a fazer isso. Ok, 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 ok. Já percebi. Já percebi. Isso. Não! Precisava do outro. Uh! Jesus! O jogo é um bocado inervante. De caso deste... Desta... E agora? Boa, 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 boa. Desta... Constante correria e saltos. E o Midor não tem como se defender. O que é que vai acontecer? Ok, vai acontecer isto. Vamos nos partir todos. Chegar lá abaixo. Muito bem. E agora? Rules of the conservation of the eggs. Isto vai dar a genera. Isto vai dar... Ok, dá para apanhar aquele potzinho para a coisa? E agora? Ok, tenho que ir buscar aquilo. O tempo passou, malta. Já estamos com 25 minutos. Espero que continuem aí desse lado. Vamos só ver o que é que acontece com este pot. E ficamos por aqui, obviamente. Ok. Ah, tínhamos a chave. Ok. Usamos... Ah, um bocado do mapa. Ah, pensei que era uma arma. A gente quer uma arma. Para se defender, não há. Já pedi que é um jogo, de cima tudo, de sobrevivência, de puzzles. Vamos empurrar só isto aqui. Estamos sempre naquela lua. Mais um bocadinho e ver o que é que acontece. Portanto, já percebi que o jogo até não é... Vá lá. Venderam-me como sendo um blasfem, mas isso. Jogos, por natureza... Metroidvanias. Este só parece ser bastante lineado. Vamos superando. Obviamente tem... Em termos estéticos, em termos de gameplay. Mas não tem a ação, obviamente, dos Metroidvanias normais. Pelo menos para já. The All Dead. A não ser que a outra personagem, por exemplo, já tenha... Vá lá. Armas e essas coisas. Portanto, coisa que não tivemos a oportunidade aqui de ver. Destas criaturas são muito bizarras. Acho que é boss. Será um boss daqueles assim inteligentes. Ok. Ok, ok, ok. Eu percebo. Percebo que me vou espatar todo. A não ser que... Boa. Foste. Grande boss. Já foste. Esta miúda é fantástica. E pronto. Malta, vamos ficar por aqui. Só esperar que está mais um quadro à frente. Andamos sempre nisto. A ver se acontece alguma coisa... Ok. Vamos empurrar este card. E é por aqui que ficamos. Mais este puzzlezinho. Malta, espero que tenham gostado deste Saverless. Primeiro jogo cubano. Aqui em gameplay em Portugal. Portanto, viajou basicamente do outro lado do oceano. Espero que tenham gostado. Digam nos comentários se vocês gostam deste estilo de jogo. Ficaram curiosos por jogar este Saverless. Eu estou a jogá-lo na Playstation 5. O jogo que há também para PC, Steam. E penso eu que Xbox e Switch. Agora não tenho a certeza. Posso confirmar no instantinho. Switch, PS5 e Steam. Não tem Xbox, afinal. Peço desculpa. PC, Steam, Playstation 5 e Pass Switch. Portanto, este Saverless. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho